É fácil entender o que você quiser falar Pra me consertar E nos seus olhos vejo a janela Na sua alma se quer descansar Quem sabe assim a gente possa mudar A história de amor e as consequências do passado São só mais um velho ditado E a sua voz cantando calado É só mais um velho ditado É só mais um velho ditado É isso? Não Eu não lembro, cara Não lembro Eu só mais um velho ditado Que não dá Que não dá E... Opa É só mais um velho ditado